E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo pro canal. Hoje eu quero dizer que o canal vai dar uma parada porque eu tô na próxima temporada do The Flash, né? Eu vou entrar nos laboratórios Stars. Mentira. Falando sério, eu tô aqui pra mostrar uma caixa surpresa que chegou na minha casa, velho. É um bagulho muito louco que eu não sei o que que é que tem lá dentro. Eu sei mais ou menos, mas eu não sei de fato o que que é. Então, oi! Então, é essa aqui galera. Quem me mandou foi o site NerdCollect. Aqui ó, nerdcollect.com.br Eles tem uma proposta bem bacana de enviar caixas todo mês com um tema diferente e surpresa, cara. O que você sabe é que vai vir uma camiseta com algo pra você decorar e algo pra você decorar. Eles não te mandam uma caixa com trocentas coisas dentro. Até porque na maioria das vezes você não vai usar tudo isso. Eles apostam em qualidade. Então, eles vão te mandar algo que realmente você vai usar. E eu achei isso muito interessante. Eu até babei agora, eu acho. Como eu disse antes, é uma camiseta, o item pra decorar e itens pra você colecionar. Uma coisa bacana é que se você acompanhar os caras nas redes sociais, você pode tá tentando adivinhar qual vai ser o tema do próximo mês. Já que eles ficam dando pequenos spoilers da parada. Então, se você quer tentar imitar, é só seguir os caras. E sem mais, vamos abrir aqui. Eu não sabia qual que era o tema da parada, mas acho que agora eu sei. Até porque tem um pequeno spoiler aqui que eu não vou mostrar. Vamos abrir. Aqui, tem um Deadpool. Tem um Deadpool aqui? E o Deadpool... Nossa, não... Eu achei que era Deadpool, mas não é não. Pelo que eu tô vendo aqui... Pelo que eu tô vendo aqui, parece ser Zelda, né? Tipo assim... Me corrijam aí, mas eu vou chutar Zelda. Os caras me enganaram. Cara, você abre... É o Zelda! Ah, que da hora! Você abre... Já tem isso aqui, ó. Olha lá. Tem... Umas paradinhas com letras que provavelmente formam o nome Zelda. Olha que bacana. Vamos ver o próximo. Um broche. Zelda. Aqui tem mais uma arte aqui do Zelda, ó. Com uma mensagem em inglês. Olha que show. Bacana. Vamos ver o que tem aqui. Tem as paradas de sons aqui do Zelda. Deve ser as músicas. Mas como eu não entendo muita coisa, de qualquer forma, tá junto. Ó, por fim. Ó, tem uma camiseta que da hora. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Zelda. Que da hora, cara. Sim, eu vou usar. Eu vou usar. Você não vai ficar com ciúme, né? Você sabe que você tem um lugar no meu coração. Sempre vai ter. Tcharam! Olha só a camiseta. Eu fiquei um pouquinho mais alto aqui pra vocês verem tudo. Mas olha só que show. Coube certinho. Então é uma parada muito louca. E por último, claro que eu vou dar uma moral pra pessoa que ilustrou tudo, né? Que é a Clara Gavilã. Olha aqui. Nasceu no mesmo ano que eu. Li aqui sobre ela. Bacana pra caramba. Você tem um trabalho bem bacana. Então, parabéns. Claro. Você... Mano, para de... Você ficar ligando pra subir. Você... Você vai sair daí. Ele é folgado. Ele quer que fique alisando a cabeça dele, ó. Ó. É muito folgado. Então, Clara, parabéns pelo seu trabalho aí, ó. Clara Gavilã. Se você quiser uma lata dessa personalizada todo mês pra você guardar aí... Já sei o que eu vou fazer com ela. Vou colocar você aqui dentro. Vou tapar e vou chacoalhar você aqui. Então, se você quiser uma dessa aqui, galera, com todas as coisas que eu já mostrei. Brush. Uma arte muito foda. Várias coisinhas bem bacanas que eu tenho certeza que você vai utilizar. Entra na descrição, tem o link do site. Lá você pode adquirir. Não é caro. E você vai ter todo mês uma parada muito louca com um tema diferente. Então, todos os inscritos do canal, clicando no link lá na descrição aí. E vamos adquirir essa caixinha aqui. Essa caixinha não. Que eu ficando louco. Adquirindo essa lata que vale muito a pena mesmo. Nerd Collette, muito obrigado por ter mandado pra mim. Eu curti demais, sério. Eu vou usar ela hoje porque eu vou caçar pokémon daqui a pouco. Para de usar minha orelha, porra. Eu vou caçar pokémon com ela. Eu vou tirar umas fotos e colocar nas redes sociais. E vocês vão ver daqui a pouco, beleza? Então é isso aí. Se gostou, deixa aquele like pra deixar o vídeo da hora. É nóis. Até mais e fui.